Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor Te levo pra festa e testo teu sexo com o ar de professor Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar que sou Lago na lua, deserta das pedras do ar por dor Digo ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor Que me vendo desculpas, provoca uma briga, digo que não sou Pegou no clipe sem neto, no terror retrocesso Veio o alça-nove, rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Meu amor Casio de tanta aventura Meu amor Vem, הצ manca Vem, vêm Vem, vêm